Oito dos dez municípios que mais emitem gases do aquecimento global no Brasil estão na Amazônia. Apesar de menos populosa, a região norte do país representa cerca de 60% do carbono liberado pelo Brasil na atmosfera. Os dados divulgados pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa são referentes ao ano de 2019, o cálculo mais recente disponível para o país. Dos oito municípios da Amazônia que estão na lista, cinco deles ficam localizados no estado do Pará e estão no topo da lista pelo mesmo motivo, o desmatamento. Mas a grande quantidade de liberação de gases no local pode ser explicada. Quando qualquer árvore morre, seja por decomposição ou por queima, ela emite carbono. É por isso que os municípios da Amazônia apresentam dados altíssimos de emissões por habitantes. Entre os mais de 5.500 municípios brasileiros, as cidades de Altamira e São Félix do Xingu, ambas do Pará, e Porto Velho, capital do estado de Rondônia, lideram a lista dos que mais emitem gases de efeito estufa. Já as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro aparecem na lista na quinta e oitava posição respectivamente. E apresentam causas diferentes para a liberação de carbono. As metrópoles liberam gases a partir da energia e de resíduos. Os dados divulgados também apresentam partes boas, como por exemplo a cidade de Caieiras, no interior paulista. O município registrou emissões negativas, já que na comparação com o último estudo, a cidade liberou cerca de 1 bilhão de toneladas a menos de carbono. A CIDADE NO BRASIL